Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal do YouTube. Sempre um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Hoje eu vou falar sobre uma ferramenta que eu descobri há pouco tempo, que já está publicada na internet há mais de um ano, é gratuita e pode resolver os problemas de muita gente que trabalha com o MetaTrader e também com o Trid e tem dificuldade de mensurar a liquidez do mercado, tem dificuldade de mensurar onde estão as escolas de liquidez, onde está a maior concentração de lote. E é uma ferramenta visual gráfica que te ajuda demais, demais a você interpretar o book de ofertas, o book em profundidade. Nós sabemos que hoje o mercado é robotizado e você entender como é feita a distribuição da liquidez no book na profundidade, isso te dá uma percepção de várias coisas. De saber possíveis níveis de suporte e resistência, identificar a questão das ordens spoofings quando o preço é chamado pela liquidez e daí as ordens são canceladas. Porque saiba meu amigo e amiga Trinder que o mercado o tempo todo está buscando liquidez, o robô é configurado para buscar essas zonas de liquidez, tentar consumi-las ou não. Ok? Então uma vez que você tem esse entendimento, inclusive eu vou fazer uma aula sobre liquidez aqui no canal, já tem algumas, inclusive são as menos assistidas, as pessoas só se preocupam em saber a agressão. O entendimento do fluxo tem dois parâmetros, você entender a agressão, que são as ordens agressivas e as ordens passivas, que é o conhecimento de liquidez, que são as ordens penduradas do book de oferta. E você identificar a região de concentração de ordens passivas é muito importante, gente. É muito importante. Ela serve como magneto de preço, ela serve como suporte e resistência, elas são canceladas através de spoofings. E daí existe uma manobra dos players com relação ao posicionamento dessas ordens do book de ofertas. O preço chega para consumir uma grande zona de liquidez, eles cancelam, eles cadeiam, a gente chama de cadeado, eles pegam e jogam a ordem por baixo, calçando o preço. Você tem que entender a liquidez do mercado. Mas eu não vou falar sobre isso aqui. Eu vou mostrar essa ferramenta do MetaTrader, que é uma ferramenta gratuita, que é do Tony Siqueira, que é do Tony Siqueira, só um minutinho, por favor. Perdão. Que é do Tony Siqueira e é gratuito, já tem um ano que está publicado e eu praticamente descobri agora. Eu achei muito legal, assim que eu vi, falei, cara, a galera tem que saber disso, né? Vou mostrar para vocês o que nós temos hoje no mercado de rastreamento de liquidez, né? Nós temos algumas ferramentas já, isso é uma das ferramentas que nós temos, né? É o próprio livro visual, né? O livro visual, por exemplo, vou trazer aqui um outro ativo para você, aqui é um outro ativo, ó. No caso aqui é o dólar, é o índice, tá? O livro visual mostra isso para a gente, né? Ele mostra para a gente, aqui, ó, as ordens, né? A liquidez do mercado, né? As grandes escolas de liquidez, você pode configurar ele, enfim, assim você consegue ver a liquidez do mercado. Essa é uma das maneiras de você estar verificando a liquidez do mercado, o mercado troca isso o tempo todo. Tem gente que não consegue se adaptar ao livro visual, acha pouco intuitivo, enfim, tá? Então, essa é uma maneira simplista, gráfica, de você colocar as zonas de liquidez do mercado aqui dentro do gráfico para facilitar a sua interpretação das escolas de liquidez, ok? Só que isso não te traz uma visão muito scalper, né? Não te traz uma visão muito scalper do preço. Eu vou te mostrar uma visão mais scalper do preço com relação a esse indicador, que é gratuito, que é do MetaTrader 5, que vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar muito, eu vou te dar algumas dicas, né? Outra maneira que nós temos como verificar a liquidez do mercado, são as ferramentas que existem hoje, tanto no Profit como no Trid, é mensurar a profundidade no Book, né? E a gente pode mensurar a profundidade do Book aqui, no SuperDom, através das ordens passivas, da liquidez das ordens passivas. Por exemplo, olha como fica muito fácil e visual para como você trabalha no SuperDom. O preço está aqui agora, o corrente nível de preço é aqui, ó. É aqui. Fica muito fácil você mensurar aonde estão as liquidez do mercado. E fica evidente, dentro desse parâmetro agora, entender que esta região aqui, ó, é uma região de grande concentração de lote de ordens passivas. Há aqui uma intenção declarada de venda, né? De enforcimento de liquidez. Há um desbalanceamento na profundidade no Book. Enquanto liquidez um pouquinho maior, um pouco acima da média, da ponta compradora, entenda-se que essa aqui é a liquidez dos vendidos. Vou pegar outra ferramenta aqui. Essa aqui, até pegou errado, né? Essa aqui é a liquidez dos vendedores e essa aqui é a liquidez dos compradores. Entenda que liquidez dos compradores só nesse nível de preço aqui, ó. Tudo bem? Então, o que o Book está dizendo para você? Que há um desbalanceamento entre oferta e demanda, no sentido de que ele tinha que comprar e vender agora. Você vê essa outra visualização que você pode ver da liquidez do mercado. Eu gosto muito dessa visualização. Você pode configurar esses patamares de cores aqui, enfim. É muito legal você ver. Você percebe que essa mesma informação que você tem aqui, você pode ver, por exemplo, também no próprio Book, né? No próprio Book do MetaTrader, né? No MetaTrader tem um Book de ofertas, que é um Book em profundidade visual, esse que você está vendo aqui. Então, essa mesma informação que você tem aqui, você também estaria tendo aqui na profundidade do Book. Perceba, olha, é a mesma informação. Perceba o desbalanceamento entre olhos de compra aqui. E aí você percebe que há um vazio, né? Há um vazio aqui, ó, de liquidez, né? Para baixo. Então, existe um desbalanceamento entre oferta e demanda na profundidade do Book. Você pode ver isso aqui, tá? Desta maneira que eu estou mostrando para você, no MetaTrader também. E também na ferramenta da Nelógica, que a galera do Trid não tem. E aí que vai vir a sacada desse indicador, você que é do Trid, porque o MetaTrader é uma ferramenta gratuita em várias corretoras, e você pode ter esse subterfúgio para te ajudar, você que é do Trid ou você que é do MetaTrader mesmo, a Nelógica tem essa ferramenta aqui, é o mapa de fluxo. O mapa de fluxo, ele mostra para a gente também, né? Esta mesma informação que você está vendo aqui, que esta informação que você está vendo aqui, é esta informação que você está vendo aqui. Mostra para a gente na profundidade, né? Onde está o desbalanceamento. E você consegue ainda parametrizar, para ele deixar printado aqui, só realmente as maiores ordens. Quais são as maiores ordens? Você consegue configurar isso aqui, ó. Você consegue configurar isso. Então você consegue rastrear onde está a liquidez do book, e como esse mapa de fluxo tem uma vantagem, né? Que esse indicador que eu vou mostrar para você não tem. Ele compila isso dentro de uma escala temporal. Ele compila isso dentro de uma escala temporal. Mesmo que essa liquidez saia daqui, porque o robô fica colocando e tirando liquidez toda hora, ela vai ficar printada aqui, ó. Nessas escalas mais brancas aqui, essas linhas mais brancas aqui, mostram para você que aqui já teve liquidez. Olha aqui, ó. Já teve liquidez e o robô cancelou. Há um cancelamento de liquidez aqui, ó. Aqui já foi mais branco e assim foi, tá? Então esse é o mapa de fluxo da Nelógica. Mas para você, que é grafista, tem dificuldade de repente usar o SuperDom, né? Ou desta formatação numérica, ou desta formatação visual, e quer entender aonde está a liquidez do mercado, tem uma sacada muito legal, que ela é muito boa para scalper. Se você souber trabalhar liquidez, saber o que é o spoof, o que é o cancelamento, o que é o maior de iceberg. Muito legal. Tony Siqueira fez uma sacada do seguinte aspecto. Eu quero que vocês entendam. O MetaTrader tem uma limitação. No MetaTrader você só consegue ver a liquidez do book em 32 níveis para cima e em 32 níveis para baixo. Então você tem 32 níveis, né, de preço para cima e para baixo na liquidez do book. O que ele pegou? Digamos que toda essa soma dos 32 níveis, a soma dos 32 níveis tenha dado, por exemplo, 32 mil pontos. 32 mil pontos. Só se você não é assim, bem sucesso. 32 mil pontos. Ele fez a seguinte sacada. Ele pegou esses 32 mil pontos, dos 32 níveis, a soma total dos 32 níveis, eu coloquei 32 mil para facilitar a conta. E dividiu pelo... Ele pegou a soma total de contratos apregoados nos 32 níveis e dividiu por 32. Nesse exemplo aqui, como o nosso 32 níveis tem 32 mil, a média, a média de contratos por nível de preço seria mil contratos por nível de preço. Você concorda? Então ele calcula, esse indicador, ele calcula a média dos contratos que há no presente momento na profundidade dos 32 níveis de preço. Entenda desta forma. Neste caso está dando mil porque são 32 níveis de preço e eu coloquei mil cada um para facilitar a conta. Legal? E ele chamou isso aqui como padrão. Isso aqui para ele é o padrão do indicador. É o padrão. E esse padrão muda toda hora. Conforme vai mudando a liquidez, a profundidade, a soma, isso aqui vai mudando. E daí o que ele fez? Ele calculou linhas que mensuram o tamanho dessas ordens. O tamanho dessas ordens. Porque você perceba que às vezes as ordens são maiores. As ordens são maiores. As ordens são maiores que as outras. O tamanho da liquidez, da profundidade, o tamanho das ordens apregoadas por nível de pressão diferentes. E daí, se essa aqui é a média, ele calculou três desvios padrões. Desvio número 1, desvio número 2, desvio número 3. O desvio padrão número 1, você pode entender que seria duas vezes o valor da média. O desvio padrão número 2, você pode entender que é três vezes o valor da média. e assim sucessivamente. Tudo bem? Então ele calcula o desvio padrão. Ele mensura a quantidade de lote. Como assim? Olha bem, o que você está me dizendo? Eu estou dizendo que na formatação que ele fez, quando você vê o desvio padrão 1, que é uma linha com uma coloração de heatmap de quatro cores, você entende que naquele momento, naquela profundidade, naquela linha, há o dobro de liquidez do que é da média dos 32 períodos. Há o triplo, há o quádruplo de liquidez naquele nível de preço na média dos 32 períodos. Tudo bem? E daí ele atribuiu cores a essas linhas. Olha, quando o desvio padrão for, por exemplo, 1, a cor vai ser amarelo. Quando o desvio padrão for 2, a cor vai ser laranja. E quando o desvio padrão for 3, a cor vai ser vermelho. Aquela regra de coloração popularizada pela galera do raio-x preditivo, o heatmap de quatro cores, amarelo, laranja e vermelho. Tudo bem? É isso que ele fez. Então, quando eu colocar o indicador aqui, essas linhas vão mostrar exatamente para nós essa profundidade do book, mensurando, através da média do desvio padrão, a quantidade de loss que tem para o nível de preço. Olha que sacada. Olha que sacada. O nome desse indicador está aqui. O nome desse indicador, depois eu vou mostrar onde embaixo, vai estar no meu Telegram, entra no meu Telegram e baixa lá. É gratuito. Baixa no meu Telegram. A descrição está, do link do Telegram está na descrição desse vídeo. Aqui, o nome desse indicador é Book on Chart. Book on Chart. Pega, joga no MetaTrader e daí tem algumas configurações aqui que eu vou mostrar para você. Quais são essas configurações? Esse indicador, ele não deixa rastreado, assim como o Book Map, que eu mostrei para você, numa escala temporal, a liquidez que uma vez já esteve lá. Ele mostra a liquidez no presente momento, no presente segundo. No presente segundo. Se essa liquidez for retirada, essa linha vai sumir. E ela não vai ficar registrada em uma escala no histórico temporal. Aí, o que acontece? Então, o primeiro parâmetro é o driver. O timer é o seguinte. É quanto tempo a atualização dessas linhas. Eu recomendo que você deixe em um segundo. Essas linhas vão ser... Isso aqui é o tempo, o timer. Essas linhas vão ser atualizadas de um em um segundo. Tudo bem? De um em um segundo. Vamos colocar agora, então, esse indicador. E daí você pode mudar as cores das linhas. Lembra que eu falei? Olha aqui, ó. As cores das linhas, ó. Parâmetros cores. Não está aparecendo aqui agora, mas existem as cores das linhas. Vamos colocar aqui. Olha lá. Vamos ver o que está. Olha o que ele está mostrando para você agora. Olha que interessante. Ele está mostrando para você no MetaTrader, agora, no presente momento, a liquidez do mercado. Olha só que legal. Então, digamos aqui. Olha aqui na região do 92, enfim. esta região aqui, onde ele tem mais liquidez. Onde tem mais liquidez. Olha as cores das linhas. Amarelo, que quer dizer que é duas vezes mais. Laranja, que quer dizer que é três vezes mais que a média. E vermelho, que quer dizer que é quatro vezes mais que a média, digamos assim. Tudo bem? Isso é um desvio padrão 1, desvio padrão 2, desvio padrão 3, da média da soma da liquidez dos últimos 32, da profundidade dos 32 períodos do book. E daí você consegue ver agora de forma visual, isso aqui vai atualizando segundo a segundo, porque você escolheu o parâmetro de um segundo, aonde está a liquidez do book. Olha que legal. Olha que bacana. Você tem a profundidade do book de maneira visual no seu MetaTrader. Olha só que bacana. E isso te ajuda demais, gente. Olha, ajuda a fazer muita coisa para quem sabe o que está fazendo. E olha só, é exatamente isso que você está vendo aqui. Vamos fazer a mensuração agora, nesse momento. Olha essas linhas aqui. Olha esse nível de preço laranja aqui. O 89. Vamos ver o que tem no 89 aqui. O 89, eu tenho aqui, não sei justo, 89, né? 89, eu tenho aqui 838 contratos. Tá bom? E é o que você estaria vendo mais ou menos aqui no 89. Deixa eu ver se eu acho 89 aqui também. 89. Aqui, isso aqui que você está vendo no book. Tá vendo? Na parametrização que eu coloquei aqui, ele nem pintou aqui, tá? Essas escalas são diferentes, tá? Então, está aqui. 89. Agora, olha essa linha vermelha que você está vendo aqui em cima, né? No 94. No 94 do MetaTrader, eu tenho 1.287 contratos apregoados. Será que é isso mesmo? É aproximado, cada plataforma muda um pouquinho, mas se você for ver no 94, realmente, eu tenho 1.280, 1.290, quase 90 contratos apregoados. Olha lá. Você está vendo? E ele mostra para você essa informação de forma visual aqui. Tudo bem? É muito legal isso. E daí, você vai começar a saber onde estão, diante deste cenário. Pare e pensa comigo. Você tem um desbalanceamento de liquidez aqui. O que você acha que essa região é para você? Por enquanto, se o preço chega a testar nessa região, olha como ele já defendeu, olha como ele já defendeu algumas vezes nessa região. O preço não tem. Agora, o preço chegando nessa região, essa região se transforma para você, se você sabe o que está fazendo, você está entendendo o que eu estou dizendo. Essa região se transforma para você no quê, trader? Fala para mim. Exatamente. Essa região se transforma em um grande nível de resistência para você. Um grande nível de resistência. Se essas ordens não foram canceladas, é resistência. Se essas ordens foram canceladas e o comprador estiver agredindo forte, esse preço vai subir, vai continuar o movimento autista. E daí, qual que é a sacada? Olha só. Olha, defendeu de volta, está vendo? Não cancelou as ordens. O preço bateu aqui, defendeu na resistência. Estou no mercado real aqui para você. Estou no mercado real. Bateu na resistência e desabou. Olha só. E por que ele está desabando? Porque não tem score embaixo do preço. Não tem liquidez. O book está vazio por enquanto abaixo do preço. Tudo bem? Então, é muito legal você entender como isso funciona. Isso te ajuda muito a entender a profundidade do book. E daí, tem técnico. Olha lá. Agora começou a aparecer uma escolinha aqui. Começou a aparecer uma escolinha aqui. O 7,4. Tudo bem? O preço tinha defendido algumas vezes no 7,4. Olha como o robô vai colocando e tirando ordem. Fica olhando a manipulação do mercado no fornecimento de liquidez. Isso acontece uma atualização de segundo a segundo em tempo real. Em tempo real. Gente, para isso aqui funcionar o mercado tem que estar rolando. Tudo bem? O mercado tem que estar rolando porque se no mercado estiver rolando essas linhas não serão plotadas, por óbvio. Legal, gente. Tranquilo. Legal. Aí o Tony Siqueira fez outra sacada para a gente. Gente, tem técnicas. Em outros vídeos eu vou falar técnicas disso aqui para você fazer esse rastreamento. Gente, isso aqui é fantástico. É que a galera não compreende o book em profundidade. Fala, que legal, mas eu vejo isso aqui ajuda demais. E daí, porque tem técnicas de cadeamento, os caras vêm aqui, fornecem liquidez, cancelam e jogam as ordens por cima pressionando o preço e essa ordens desaba, gente. E você que tem uma visão scalper, você pode aproveitar esse movimento para fazer rompimentos de lateralização, para fazer pontos de pullback para entrar a favor da tendência. várias coisas podem ser feitas de maneira visual no seu gráfico. Várias coisas. E olha como esse nível para o padrão de price action realmente facilita a sua interpretação porque às vezes você olha essa informação aqui, você olha essa informação aqui, você tudo bem, você está vendo a escolha de liquidez aqui, você está vendo a escolha de liquidez, mas você não tem uma visualização gráfica do que isso representa. Olha os padrões de price action para quem sabe o que está fazendo. defendeu, 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 rompeu. E aí agora ele veio testar por cima. Olha lá, isso aqui era o que? Isso aqui era resistência. Uma vez rompida a resistência ela vira suporte. E será que isso vai ser válido agora? Por enquanto sim, porque ainda assim tem liquidez aqui no mercado. Olha só, entenda isso. Entenda como isso pode te ajudar. Isso é muito poderoso. Tudo bem? Tudo bem? Olha lá, vou soltar aqui agora não sei o que aconteceu. Olha lá, defendeu de volta na liquidez. Olha lá o pullbackzinho se formando. Você está vendo? E aí você consegue mensurar uma série de coisas. Você pode falar, olha pessoal, o mercado está trabalhando na casa do 90 ao 70. E nós temos resistência no 90 e suporte no 70. A frequência do mercado, presta atenção no que eu vou falar, a frequência do mercado está em 20 pontos. Está em 20 pontos. O mercado está trabalhando com 70 e 90 por enquanto. você entende? Está declarado a resistência, está declarado o suporte, o preço está em um range de frequência de 20 pontos. Tudo bem? Isso ajuda para quem sabe o que está fazendo ou não ajuda? Olha lá como é que eles estão, olha como é que é visual isso. Cara, eu achei fantástico isso aqui. Achei fantástico isso aqui. É muito bom. E, cara, é uma ferramenta gratuita. Entende? Aí tem um outro parâmetro desta ferramenta que eu vou mostrar para vocês que é o timeout. É o timeout aqui. O timeout isso aqui é uma escala de 30 segundos. Lembrando que se você colocar o time de um segundo isso aqui vai ficar sendo atualizado de um em um segundo. O timeout é o seguinte. Como esta configuração, este indicador não tem como deixar o histórico registrado, por exemplo, agora, perceba aqui, agora tem uma ordem de liquidez grande aqui. e aí eles podem cancelar essa ordem, eles podem cancelar essa ordem. Deixa eu mostrar aqui. Aqui já teve uma ordem de liquidez grande, cancelaram, e essa ordem ficou registrada nesse histórico de tempo aqui, nessa linha branca. O que ele fez para dar uma corrigida nisso? Ele colocou o timeout. O timeout é o seguinte, quando há uma linha vermelha dessa, por exemplo, uma grande ordem de liquidez, vermelha ou laranja, uma grande ordem de liquidez, e essa ordem é cancelada, o indicador, esse indicador, ele tira automaticamente. Mas se você deixar o timeout de 30, o que acontece? Essa linha vai ficar apontada no gráfico, mesmo ela já tendo sido cancelada por 30 segundos. Por 30 segundos. Então, ele deixa o histórico da linha, mesmo ela já tendo sido cancelada por 30 segundos no gráfico para você. E isso aqui é um fator multiplicador. Se você deixa a taxa de atualização em 2 segundos, e deixa o teu timeout em 30 segundos, ele vai ficar 60 segundos plotado no seu gráfico, mesmo ela já tendo sido cancelada. Para você ter um registro histórico visual de onde já esteve a linha. Tudo bem? É uma maneira que o Tony Siqueira conseguiu fazer para deixar para a gente esse histórico plotado, mesmo ele já tendo sido cancelado. Eu recomendo que deixe em 1,30. 1,30 é o suficiente, é a minha recomendação para a parametrização desse indicador. Então deixa eu tirar aqui agora. E vamos ver aqui, tem técnicas de flipping, a gente chama de flipping, o preço pula e eles fazem o lock por baixo, eles fazem o cadeamento do preço por baixo e o preço sobe. Aí o comprador trabalha nas duas pontas, por exemplo, agredindo e calçando, vai cadeando o preço por baixo, vai fornecendo escora, vai calçando o preço. Então, olha só que legal, você determinou o range do mercado, tudo bem? E daí isso facilita ou não facilita aumentar o seu grau de confiança para você entrar comprando, digamos assim, Oliver, cara, aqui é resistência. Cara, eu vou querer vender aqui nessa região de volta. Por enquanto ainda tem região de liquidez. Se o preço, entenda isso, entenda isso, se o preço não defender aqui, ele tem uma chance no segundo momento de defender aqui ou aqui. Esses são os pontos que, por exemplo, Oliver, se eu fosse fazer uma defesa de região, se eu fosse fazer uma defesa de região, é aqui que eu faria. Eu bato um contrato aqui, Oliver, se for contra mim eu posso bater mais um aqui e eu bato o terceiro aqui e se tudo der errado eu estopo aqui em cima. Sim, você está sendo inteligente. E aí você tem milhares de possibilidades de trabalhar médios, defesas de região, zonas de probabilidade, trabalhando a liquidez, a profundidade da liquidez do book. Tudo bem, gente, tudo bem, você entende a possibilidade que isso te dá, isso te dá uma gama muito ampla de possibilidades para você estar trabalhando. Tudo bem? É muito legal, é muito legal esse indicador, gostei muito dele. E o Tony, ele vai, já tem um ano que foi publicado, ele disse que ia fazer uma atualização, faz um ano já que não tem essa atualização, vamos esperar ver se ele retoma o projeto. A atualização seria que ele vai achar algum jeito de deixar essas linhas plotadas numa escala temporal para a gente, por exemplo, aqui. Essas linhas ficariam plotadas aqui, ficariam plotadas aqui, mesmo preço já não estando mais trabalhando aqui, no presente momento. baixa esse indicador, está lá no meu Telegram, entra no meu Telegram, para você entender como ele funciona trabalhando com ele. Outra dica que eu dou para você, por exemplo, você está com dificuldade de interpretar isso aqui, gente, você tem um gráfico, olha só a sacada, olha a sacada, o pulo do gato, você está com dificuldade, baixa o MetaTrader, o MetaTrader é gratuito, trabalha com o seu gráfico do Trid ou do Profit, por exemplo, vamos pegar aqui, para você ver, olha só a sacada, você trabalha com o seu gráfico do Trid e do Profit e você deixa uma janelinha do indicador aqui, deixa uma janelinha do indicador aqui, é algum cantinho da sua tela, algum cantinho da sua tela desse indicador aqui, para facilitar a sua visualização, olha que legal, vou mostrar para você aqui a sacada, pronto, você pode, um pouquinho mais, trazer o preço aqui para a gente, deixa eu trazer aqui, vamos o MetaTrader, ajuda nós, calma aí, vamos fazer uma coisa diferente aqui, agora sim, enfim, estou querendo mostrar aqui configurações do MetaTrader, você pode deixar aqui, assim, deixa um cantinho aqui e você tem a liquidez do mercado, aí você trabalha com aquilo que você já sabe fazer no gráfico e deixa a liquidez aqui, olha só, aqui te ajuda, é mais fácil você interpretar assim do que você interpretar assim, por exemplo, você entende, olha lá, olha só que legal, então cara, é fantástico, eu vou testar inclusive na minha tela operacional esse indicador, eu estou usando o Booking Profundidade, o mapa de fluxo da Nelógica, que é legal, mas eu vou testar esse indicador aqui na conta real para verificar a assertividade dele. O Tony Siqueira, para você ter uma ideia, a assertividade não, a taxa de acerto, o Tony Siqueira fez esse indicador comparando com o próprio Bookmap, que existe lá fora, cara, e é idêntico, tudo o que acontece, claro que o Bookmap, ele tem uma visão analítica melhor, ele tem outras ferramentas de análise, mas no modo geral, gente, no modo geral, ficou igual, a taxa de atualização, os níveis de pre, de liquidez, ficou legal, e essas cores que ele colocou aqui, mostra para você realmente as escoras, você tem uma percepção aonde que está a liquidez no mercado e onde estão os níveis de preço, olha aqui a concentração aqui em cima, olha aqui, eu achei melhor, ficou mais fácil de ser visualizado do que o livro em profundidade do próprio Trid, ou do próprio Profit Chart, olha que legal, tudo bem, então mais um indicador fantástico para vocês, baixem, mas vocês tem que entender o que é liquidez, o que é tudo isso, isso para você que é grafista vai te ajudar demais na sua tomada e decisão para validar níveis de suporte e resistência, e daí se eles cancelam isso aqui, você está vendido na resistência, aí os caras cancelaram, cancela junto, porque essa hora ele pode subir, entendeu, isso diminui o seu time de stop, você fica esperto, porque o que é uma das manobras que eles usam para fazer isso, digamos que aqui, perceba, você tem vários níveis de resistência aqui, vários níveis de resistência aqui, por exemplo agora, o preço chegou para testar aqui agora, o preço chegou agora para testar aqui, e daí eles cancelam essa resistência, cancelam essa resistência, ok, e eles calçam por baixo, eles calçam por baixo, meu amigo, saia da operação se você está vendido, eles cancelam liquidez e calçam por baixo, o preço chega, eles cancelam a liquidez do mercado e calçam por baixo, e daí você vê que ele está bombando o verde e esse preço dispara, cancela a venda, tudo bem? Então, muita coisa legal para você analisar nesse indicador, é gratuito, baixe lá no meu Telegram, grande abraço, sucesso, e até a próxima aula, deixa joinha no canal se você gostou desse conteúdo.